Olá, boa noite. Na próxima meia hora vamos analisar a atualidade do dia pelo três pontos. Vai passar o caso da agressão a um adolescente, cujo vídeo se tornou viral nas redes sociais e na internet, mas também o sinal mais da economia portuguesa nos primeiros três meses do ano e a privatização da TAP, não esquecendo o acordo ortográfico, que hoje entra em definitivo em vigor, ou se preferir, o desacordo ortográfico. Fazemos-lo com a ajuda de Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto. Rui, imagino que tenha visto o vídeo da agressão a um jovem da Figueira da Foz, para além do natural sentimento de indignação. O que é que se pode dizer daquilo? Eu não tinha visto o vídeo, a não ser quando resolvemos que deveríamos falar sobre o assunto hoje. Confesso que resisto bastante aos vídeos virais na internet, porque não me apetece nunca ver vídeos virais. Mas eu recordo uma coisa que escrevi no meu último livro, no livro que escrevi chamado Ultimato, em que disse que somos um país de linchadores, e somos um país de linchadores. E isto acontece nas escolas, acontece na rua, acontece nos hospitais, acontece à porta dos tribunais. Nós, de facto, ainda não nos libertamos da Inquisição. E agora a Inquisição tem novos instrumentos. E os instrumentos são o Facebook, onde o anonimato serve para as pessoas fazerem todos os desmandos para tudo isto. Porque aquilo sucedeu no verão passado. Todos nós, no nosso tempo, eu fui vítima, na altura, de uma situação análoga, quando andava no liceu, andava no liceu de um Manuel II, provavelmente o Hélder também foi. E isto tem que... Mas isso aconteceu. Acontecia. Não havia nem as redes sociais, nem o registrado em vídeo. O que acontecia é que não havia os telemóveis, não havia vídeos, não havia nada disto, e portanto não havia depois o exibicionismo a seguir. E que pode provocar efeitos miméticos. Exatamente. Ou seja, isto tem três problemas. Em primeiro lugar, este tipo de violência sempre existiu, mas era, de alguma maneira, era criticado. As pessoas, havia à volta de quem era vítima, um cordão de solidariedade que hoje não existe. E não existe exatamente porque, na medida em que tudo isto está a ser filmado, aqueles que normalmente deveriam ser solidários não são. Esse é o primeiro problema. Depois o problema é que, com todo o respeito que eu tenho pela vítima em questão, porque vivo e é uma agressão, agora sinto-me também solidário com os pais e as famílias daqueles que foram os agressores. Porque subitamente nós vemos na internet quase aquela imagem do Faroeste, do Lucky Luck, a dizer... Wanted, dead or alive. E, portanto, eu acho que a nossa sociedade está profundamente doente. E continuamos a ser este aspecto inquisitivo. E muitos dos pais, que se calhar fazem aqueles comentários a dizer... Eu, se fosse a minha filha, se fosse o meu filho tivesse sido agredido e ele a matava, te arrancava dentes, pendurava, crucificava e não sei o quê. Se calhar eles próprios não sabem também o que têm em casa. E, portanto, eu acho que este é um tema que nos obriga a refletir sobre a crise de valores, a crise da cobardia anónima e este problema da admissão da autoridade, a substituição por modelos de autoritarismo. E aquela coisa terrível que a gente leu no Aldo Saxley, quando dizia, no futuro, a questão dos minutos de fama deste... E creio que... No admirável mundo novo. Exatamente, no admirável mundo novo. E, portanto, esta é uma situação que nos obriga a pensar. Mas nós não vamos pensar e vamos ficar a pensar até que aconteça a próxima situação. Porque vai voltar a acontecer. Vai voltar, porque isto vai criar mimetismo, esta situação. Há uma questão que me suscita uma ou outra questão, que é... Isto aconteceu, efetivamente, no verão passado. Só hoje é que foi apresentada uma queixa na PSP. Porque era preciso divulgar o vídeo, eles divulgaram o vídeo, agora acontece... Eu pergunto, mas os pais da vítima não souberam? Ninguém sabia? Estava escondido? Estava guardado num telemóvel? Aparentemente a mãe da vítima sabia. E não apresentou queixa na altura. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos obrigue a refletir muito bem sobre estes novos fenómenos em que os jovens são vítimas. Eu, sinceramente, acho que os agressores, neste caso, também são vítimas, mas já são. Quer dizer, quando eu vejo hoje, abri o Facebook e vi lá umas imagens, com as imagens das raparigas que agrediram, não é? E estão lá identificadas e dizem assim, é quase wanted, dead or alive. Para onde é que nós caminhamos? E é isto que nos deve fazer refletir. E sem esta simplificação inquisitiva que nós temos. Rui, virando a página, a economia portuguesa cresceu 1,4% nos primeiros 3 meses deste ano face ao período homólogo, face ao ano passado. A meta do governo neste ano é chegar a 1,6%. Há caminho à margem para isso? Depende, vamos olhar. Em primeiro lugar, é um crescimento virtuoso, na medida em que depende muito das exportações. Ou seja, nós não estamos a crescer à custa do crescimento do mercado interno. E isso, de alguma maneira, numa situação em que nós vivemos, é virtuoso. Se nós vamos conseguir chegar lá ou não, vai depender muito de alguns fatores. Nós temos alguns fatores interessantes, nomeadamente, como diga-se, as exportações, o controle das importações, mas depois temos alguns dos nossos mercados tradicionais, nomeadamente o mercado angolano, que neste momento não está a absorver um montante de exportações que nós esperaríamos. E, portanto, há aqui sinais cruzados, apesar de tudo, que são as notícias. Depois temos a questão do euro, que não sabemos o que é que vai suceder ao euro, e o que é que vai suceder na Grécia, que não deixa de ter relevância. E depois um fator muito preocupante, que hoje também foi anunciado e que se calhar foi desvalorizado, que é a estagnação da economia alemã. A economia alemã é o grande motor. Eu tenho uma questão para lhe colocar sobre isso, que é a economia da zona euro, genericamente também... Sim, França tem bons resultados, França e Espanha foram de forma surpreendente... França e Espanha têm bons resultados, mas a Alemanha muito esternada. Está a gripar o motor? Pois, se nós virmos a longo prazo, se pensarmos a 5 anos de prazo, se calhar é um bom sinal, porque vai obrigar os alemães a fazer alguma coisa relativamente ao investimento público. Eu creio que a Alemanha, quem conhece a Alemanha, eu conheço bastante bem, hoje em dia conheço menos, no último ano e meio conheço menos, vou lá menos, mas é lá muito. Percebe-se que a Alemanha interrompeu, principalmente depois da queda do muro de Berlim, de tudo aquilo que foi feito na cidade de Berlim e tudo mais, em termos de infraestruturas, a Alemanha deixou de fazer investimento público, tem feito muito menos. Creio que a Alemanha agora vai ser desafiada a ter que abrir os cordões à bolsa e fazer algum investimento público para voltar a crescer. E se isso acontecer, creio que são boas notícias para a Europa, porque é um pouco aquilo que sucede nos Estados Unidos. No curto prazo, são más notícias porque a Alemanha, de facto, é o motor. Se nós pensarmos que nós somos um caiaque, ou somos um barco a remos, em que o remador mais forte subitamente está a perder força, ficamos preocupados mesmo quando temos a meta à vista. Já vamos falar da Grécia. Ainda em relação ao caso português, os partidos da oposição dizem que este crescimento está àquem das expectativas e o Ministro da Economia recomenda-lhes que tenham juízo. Quem é que está a fazer a leitura correta? Eu acho que é normal. Nós estamos num ano eleitoral e em Portugal os discursos foram sempre assim. Provavelmente ninguém tem a razão toda e ninguém tem falta de razão. Os partidos da oposição gostariam que, mesmo que o crescimento fosse 3%, diriam que o crescimento era insuficiente. O Governo, mesmo que o crescimento fosse 0.2%, diria que o crescimento é mais do que suficiente. Este é um ano de eleições e não devemos valorizar. O que devemos valorizar é pensar o que é que está a suceder ainda assim no emprego e na criação do emprego. E aí continuamos a ter fatores muito preocupantes. E é por aí que nós temos que dar a volta à crise. A crise não implica apenas um crescimento, porque nós partimos de uma base muito negativa. Nós temos que ter fatores de desenvolvimento que voltem a criar emprego e voltar a criar esperança e então assim poderemos dizer que estamos a sair da crise. Eu acho que para já estamos a flutuar. Conseguimos estar a flutuar, o que já não é mal. Vamos ao caso do Grego. Voltou à recessão, está com graves problemas de liquidez. Na reunião do Eurogrupo no início desta semana nada se resolveu basicamente. Anteve alguma solução para o problema de Atenas? Financiamento fora da zona euro? O financiamento fora da zona euro era aquilo que faria aparentemente sentido. E os gregos tentaram. Foram bater à porta da Rússia, mas a Rússia está a braços com um problema complicado. Não estou propriamente a ver os chineses, principalmente com os níveis de instabilidade. Os chineses têm uma visão muito institucionalista da coisa. E portanto duvido que os chineses possam dar a mão. Também não vejo propriamente onde é que eles vão buscar outras fontes de financiamento. Os americanos não parecem que estejam disponíveis, nem interessados. E portanto temos aqui, continuamos a ter uma tragédia grega. O prazo, virando a página também, o prazo para a apresentação de propostas para interessados na compra da TAP termina depois da manhã. O empresário David Neumann das Linhas Aéreas Brasileiras Azul e JetBlue é candidato à privatização. A pergunta é se acredita mesmo neste processo de venda da companhia? Não sei. Acho que os últimos acontecimentos na TAP seguramente que desvalorizaram o ativo que nós tínhamos. Hoje o Primeiro-Ministro defendeu a privatização da TAP independentemente dos valores de compra. Eu creio que o Primeiro-Ministro comece a interpretar muito o sentimento dos portugueses. E que eu aqui tenho expressado que a TAP, para todos aqueles que tínhamos uma visão romântica da TAP, essa visão tem sido desmontada nas últimas semanas. E portanto, neste momento, parece-me que o Governo está quase numa situação de se querer ver livre de um problema que tem entre mãos e que não sabe resolver. Veremos o que é que vai acontecer. Sei que há um grupo português que salvou o grupo barraqueiro de bastante estado, e é um grupo sério, que tem experiência nesta área. Vamos ver. Pode ser útil no contexto da imprensa? Eu creio que pode ser útil. Seria útil que houvesse um grupo português a participar, e um grupo sólido, a participar ativamente na privatização, caso ela vá para a frente. Se não for para a frente, acho que este ou o futuro Governo terão que olhar para a TAP e perguntar-se até que ponto é que aquele modelo de gestão tem condições para solidificar uma empresa que é diferente de todas as outras, como já aqui analisamos. A tal coisa de a TAP não ser uma companhia de bandeira nacional, vamos dizer assim, mas ser uma companhia de Lisboa. O Ministro de Pires Lima, ainda a propósito da TAP, e o Presidente do Conselho de Administração, Fernando Pinto, falam em redimensionamento da empresa. Isto só há despedimentos? Só há despedimentos. E só, acima de tudo, há uma indefinição sobre aquilo que vai ser a ex-Portugália. Ou seja, o que é que a TAP vai ser? Julgo que essa questão está na mesa. Não sei como é que vão resolver o problema da operação no Brasil, continua a ser um problema. Mas a operação no Brasil é um tema sempre escondido, porque foi esta a administração que fez esse negócio. E esse negócio também precisa de ser resolvido um dia destes. Mas julgo que a TAP pode passar por essa fase, pode passar por uma fase de emagrecimento. Pode acontecer à TAP aquilo que aconteceu com outras companhias europeias, que mudaram de nome. A Suicera mudou, passou a ser Suíça, e redimensionou-se. E pode ser essa a solução, se não houver uma privatização. E a ameaça de novas greves feitas pelo Sindicato dos Pilotos não pode ferir de morte este processo de privatização? Mais do que o processo de privatização, pode ferir de morte o futuro da TAP. Porque vai haver um momento... Eu recordo só o seguinte. Nos anos 80, havia duas empresas de navegação nacionais, a CTM e a CNN. Empresas que tinham sido nacionalizadas, que operavam nos mercados das ilhas, no mercado da África e tudo mais. Na altura havia um ministro do Partido Socialista, o Carlos Melancia, que um dia resolveu que a melhor maneira era extinguir aquelas empresas e criar novas empresas. E, portanto, há situações desta natureza que já foram aplicadas em Portugal. E as coisas aconteceram. E, portanto, creio que neste momento... Isso pode estar em cima da mesa, não fez respeito à TAP? Pode estar em cima da mesa. Não vai acontecer, com certeza, até às eleições. Mas eu pergunto-me o que é que o Partido Socialista, se ganhar as eleições, fará, relativamente a este governo, se for o PSD e o CDS. Creio que já sabemos o que é que vai fazer. Vai insistir em privatizar a qualquer preço e, se não conseguir privatizar, vai reduzir. Se for o Partido Socialista a ganhar as eleições, o Partido Socialista terá que pensar o que é que vai fazer à TAP. Na certeza de que, assim como está, não vale a pena. Porque não traz nem honra nem glória ao país. E o serviço público nos é oferecido. É um serviço péssimo. E, em termos da imagem internacional de Portugal, enquanto destino turístico, fica muito afetado. E, portanto, parece-me que a utilidade da TAP está aposta em causa. O que é lamentável. Eu não estou a dizer-lhes com nenhuma alegria, que fique claro. É lamentável. Hoje entrou em vigor o novo acordo ortográfico, mas paira-se sobre o acordo, propriamente dito, uma enorme confusão. Basta ler páginas de algumas instituições oficiais, onde aparece escrita a antiga ortografia com a nova ortografia. Isto faz sentido? Não devia ser tudo repensado? Devia, devia, porque aquilo que se procurou foi unificar a grafia com base na fonética. E isso sempre me pareceu uma tarefa impossível. Porquê? Porque é exatamente na fonética que existem as diferenças entre os vários portugueses que nós falamos de países de expressão portuguesa. E isso acabou por se transformar este acordo ortográfico, verdadeiramente, numa coisa muito pouco inteligível. De facto, entre cagado ou cagado, a gente tem alguma dificuldade em perceber. E palavras como Egipto. O Egipto era suposto, agora passa a ser Egito. Mas o Egito não vai ser o país dos egícios. Vai ser o país dos egípcios. E, portanto, os senhores fizeram isto, com certeza terão todo mérito, percebem muito mais do que nós os dois. De linguística, de certeza. As palavras eletrotécnica, eletrotécnia e eletrónica, podem ser escritas de 32 formas diferentes, de acordo com o novo acordo. Pois, não faz nenhum sentido. E se o sentido disto era tentar vendermos livros no Brasil, é um total disparate. Porque os brasileiros nunca deixaram de ler livros escritos no português de Portugal. Não faz nenhum sentido. De facto, o nosso problema, em termos da língua portuguesa, é a fonética. Nós temos um problema que é, objetivamente, no Brasil, há uma parte significativa da população que não percebe a fonética que nós falamos deste lado atlântico. E isso não se resolve com acordo ortográfico. Não é por essa via. Até porque não é por essas palavras que não percebe. Exatamente. Não é por essas palavras que não percebe. Eles sempre acharam piada, riam-se e liam. E nós também liamos. Eu lembro dos livros do Brasil, leram-me uma altura que eram os livros de Agatha Christie, apareceram em Portugal, em português do Brasil. E a gente lia aquilo e ria-se, mas lia. E, portanto, nunca vi necessidade. E acho que foi péssimo, sobre o ponto de vista dos nossos interesses nacionais. Foi feito por pessoas que pensaram pouco no assunto. E acho, de facto, que nós estamos a desperdiçar um ativo e este ativo era um ativo muito importante para nós. Ministro da Educação, já disse que os exames nacionais vão ser feitos pelo novo acordo porque têm que cumprir a lei. Deviam? Eu acho que mais vale dar alguma liberdade. Eu vou dar um exemplo. Os ingleses e os americanos, e estamos a falar na língua que mais livros produz, não é a língua mais falada no mundo, mas é a língua que mais livros produz, os ingleses e os americanos continuam a escrever as palavras de uma forma diferente. Labour, trabalho, em americano, escreve-se com L-A-B-O-R, na Inglaterra L-A-B-O-U-R, apenas para dar um exemplo. E não é por isso que uns não leem os livros dos outros. Se calhar aquilo que nós temos que permitir é tentar inovar agora, é criar uma flexibilidade. Eu confesso que não vou escrever ata, ata de uma reunião, como ata de atar os sapatos. Não vou fazer-se seguramente porque não consigo fazer. Portanto, pelo menos para a minha geração, vai ser muito difícil. É evidente que me vão dizer, bom, mas a sua avó também escreveu a farmácia com PH. É verdade. Mas desta vez foi uma alteração absolutamente artificial. Foi por razões políticas, em que eu acho que o interesse nacional não foi devidamente preservado. A Câmara do Porto a que preside não vai adotar o novo acordo? A Câmara do Porto tem que adotar o novo acordo. Nas minhas cartas continuarei a escrever acta com ACTA e se resolver escrever cagado, escreverei com acento, com certeza. Rui Moreira, os inquéritos às mortes ocorridas nas urgências durante o último inverno podem ser conhecidos só na próxima legislatura. Isto não devia estar já tudo explicado? Em princípio devia. Mas estas questões das mortes no último inverno, e as mortes no verão, e as mortes por calor, este tema é um tema que noutros países tem sido muito discutido. É muito difícil fazer uma avaliação objetiva relativamente a esta questão. É evidente que todos nós gostaríamos que o escrutínio fosse mais rápido. Além de mais rápido, as associações de doentes e a Ordem dos Médicos diz que as investigações deviam ser independentes. E deviam ser independentes. Resta saber o que é ser uma investigação independente. Porque se a Ordem dos Médicos entende que a investigação independente deve ser feita pela Ordem dos Médicos, porque a Ordem dos Médicos indicar também não é independente. O que são as investigações independentes? Nós hoje em dia também nos questionamos sobre questões de investigação. Por uma comissão nomeada por organismos do Estado, pela Ordem dos Médicos, eventualmente, pelos sindicatos enfermeiros, tratando-se do que se trata. Mas serão essas... Eu tenho muitas dúvidas sobre as investigações independentes, confesso hoje em dia. Muitas dúvidas. Não há investigações independentes? Acho que começa a haver poucas investigações independentes. A não ser que houvesse umas pessoas generosas que dedicassem uma parte da sua vida, uma parte do seu tempo, a fazerem isto e declarando claramente quais são os seus interesses. E nós em Portugal, nas investigações independentes, temos tido sempre uma enorme dificuldade em compreender até que ponto é que elas são mesmo verdadeiramente independentes, ou se têm uma dependência qualquer que nós só descobrimos depois. Ainda na área da saúde, soube-se hoje que há 50 candidaturas pendentes para a abertura de unidades de saúde familiares, mas este ano abriu apenas uma. A Associação das OSFs diz que é uma paralisação incompreensível, o modelo das OSFs foi elogiado pela Troika. O que é que está a provocar isto? Falta de recursos. Mas quando falamos de falta de recursos, é dinheiro que estamos a falar, não é de recursos mais. Não, falta de recursos, o orçamento do Estado não chega para tudo. E nós temos, de facto, uma fatura muito cara a pagar, nós temos uma saúde excelente, que nos últimos, se calhar nos últimos 2 ou 3 anos, deixou de ser tão excelente como era. Nós estamos a pagar, infelizmente, um preço de uma crise orçamental que temos, e que é na saúde e é na educação que nós vemos estes cortes e que os vamos sentindo. E, de facto, os profissionais de saúde, e que eu quero aqui saudar, até porque ainda esta semana estive em contacto com eles, o Serviço Nacional de Saúde é excelente, mas começa a haver uma perceção de que nos próximos anos nós vamos investir menos, e isso vai ter um impacto em todos nós. Há quase uma política de racionamento, e essa política de racionamento vai ter um enorme impacto já na nossa geração e nas gerações vindoras ainda maior. O Ministro da Saúde hoje não respondeu diretamente a esta questão das OSFs, mas comprometeu-se a reduzir de um milhão para meio milhão no espaço, portanto, até ao final do ano, o número de autentos sem médico de família. A pergunta é evidente. Como? Não sei. Tenho que lhe perguntar a ele. Não percebi a afirmação. Tenho muita consideração pelo Sr. Ministro. Acho que tem sido um Ministro que, com os recursos que tem, tem feito muitas vezes o impossível, mas isso tenho que lhe perguntar a ele. Não sei como. Não sei como, porque, de facto, os recursos humanos e materiais disponíveis estão muito esticados nesta altura. E, portanto, isso vai ter que lhe fazer a pergunta a ele. Quando tiver oportunidade. Já aqui falamos do drama da imigração clandestina. Hoje a Comissão Europeia aprovou uma agenda para combater o problema, mas o projeto ainda terá que ser debatido pelos Estados-membros dos 28 países da União Europeia. E há a questão das cotas. Faz sentido esta questão? Não, não faz sentido. No caso de Portugal, feitas as contas por alguns... Vamos ver mais online, vamos ver 704. Que é muito mais do que temos tido. Parece que não são muitos, mas são muito mais do que temos tido nos últimos anos. O Galo respondeu ano passado, julgo, a 40 pedidos de vazio. 40 pedidos. Portanto, é 20 vezes mais, ou 15 vezes mais. Não, não faz sentido. Eu acho que nós... Isto é tipicamente uma solução europeia, tipicamente uma solução dos burocratas ou dos eurocratas, que é dizer assim, nós temos aqui um problema, não sabemos como é que o vamos resolver. Portanto, vamos tentar encontrar aqui uma metodologia, uma falha de Excel e distribuir o mal para as aldeias. E depois vamos dizer ao senhor que fugiu da Síria e que vem para cá, olha, o senhor, por acaso, a cota vai ter que ir para a Letónia. Olha, e a sua mulher, se calhar, vai ter que ir para Portugal, porque ali ainda não afoga, ainda está em 714, e ele está em 715. Não faz sentido. Eu acho que nós teríamos, e já falei nisso e já defendi isso, porque eu acho que a União Europeia tem que ter neste aspecto um papel diferente. Também não vale a pena, não é propriamente, destruindo os barcos que trazem os imigrantes. Nós temos aqui ao lado um continente e temos acima de tudo um mar. Nós muitas vezes esquecemos o seguinte, eu aqui recorro ao Humberto Eco. O Humberto Eco diz que o mais importante que os continentes são os mares. E nós temos aqui ao lado um mar, e este mar é o nosso problema. E nós temos que olhar para o outro lado do mar e perceber como é que podemos ajudar a resolver o problema para que essas pessoas não tenham que fugir para cá. E se calhar, por princípio, é um assunto que não nos interessa muito. A questão é como é que se resolve o problema à montante. À montante, exatamente. E portanto, eu acho que todas estas medidas aqui, a Jusante, na praia europeia, resolver o problema na praia europeia não nos vai trazer grande solução. E o que vai acontecer é que vai haver Estados que vão dizer que não. Vai haver Estados que vão dizer que nós não queremos. porque vai haver Estados, se calhar o Estado português vai dizer assim, não, mas se um imigrante quer ir para a Alemanha, é tão que vá. E depois há livre circulação. Ele chega cá, instala-se cá, ao fim de algum tempo, como é que nós o travamos? Mantemos, não há livre circulação. Vamos obrigar o imigrante a ficar aqui, o refugiado a ficar aqui. Portanto, parece-me tudo isto, parece-me medidas muito... Os critérios de distribuição dos imigrantes, vamos dizer assim, baseiam-se em fatores como o PIB, o produto interno de produto, a população, a taxa de desemprego e os números de pedidos de asilo. Isto cruzado? É o que eu digo, é uma folha de Excel, não é? É um programa de computador e depois como é que isto na prática vai funcionar. E depois eles ficam cá, obrigamos-nos a ficar cá. Imagino que cai, a calhar Portugal, de repente vem para cá os tais 714. E eles depois um dia dizem assim, a malta por acaso não quer ficar cá, por acaso queremos ir para a Alemanha, porque na Alemanha ganha-se mais. E fecha-se a porta, interrompe-se, chega-me, eu não consigo perceber ainda, se calhar foi porque não li bem a notícia, porque... Mas à partida... Nesse caso não lemos todos, vem. Não lemos todos. À partida parece-me uma solução, enfim, parece-me uma solução que nada tem a ver com o fenómeno. A dimensão da catástrofe, porque nós estamos a viver uma catástrofe, estamos a viver um êxodo de dimensões bíblicas. E que agora já teve a Alemanha, o Bangladesh... Exatamente, estamos a viver um êxodo com dimensões bíblicas, em que a mobilidade das populações refugiadas aumentou muito, de facto. Os refugiados que antigamente calcorreavam todos estes territórios, e demoravam anos a fazer estas migrações, da Alemanha à Europa era quase impossível, eles hoje conseguem vir. E portanto, nós temos que olhar para os equilíbrios geoestratégicos e para aquilo que é as fontes de desenvolvimento de outra maneira. E isto tem que ser discutido ao mais alto nível, eu sei que a nível das Nações Unidas, mas a União Europeia tem que ter aqui uma posição muito clara, tem que ter uma estratégia, e esta estratégia, eu não acho que a estratégia seja em encontrarmos aqui senhas de racionamento, porque no fundo o que estamos é voltar ao modelo das senhas de racionamento. Não me parece que seja essa a melhor maneira, acho que estamos a gastar energias numa agenda muito pouco interessante. Aliás, a agenda que foi discutida em Lisboa na semana passada foi muito pouco interessante. Quando nós ouvimos as declarações que foram feitas, tudo o que disseram fazia sentido. Mas ou tudo o que disseram ao mesmo tempo era de um enorme vazio relativamente à solidariedade que era exigível no mundo do século XXI. Teremos garantidamente muito tempo para debater isso nos próximos tempos. Obrigado, Rui. Voltamos a pontuar a atualidade com o Rui Moreira na próxima semana. Boa noite e obrigado por ter ficado desse lado.